Papelzinho, será que você podia levar umas frutas pra sua vovózinha? Mas eu queria ver tanto filme de floresta. Mas é porque hoje ela não tem fruta lá e ela está com febre e ela não almoçou. Ela está querendo comer umas frutas. Faça o favor, leva pra ela. Tá bom, mamãe. Você vai, mas você vem depressa. Tá bom. Mamãe, arrumei as frutas. Já? O que você arrumou? Eu arrumei um abacaxi, quatro maçãs, uma ameixa e uma alveira. Nossa, que maravilha. Sua vovó vai amar. Então você vai lá e leva as frutas pra ela e vê como ela está, tá? Então tchau. Tchau. Não demora, tá? Tá. Quem é? Não, eu sou a minha tia. Ai, minha tia, vem me ver. Oi, minha tia. Eu não fiz essas frutas pra você. Oh, obrigada, minha. Não precisava. Como você está? Você está bem? Estou. Mãe disse que você está com febre. É, eu estava meio doente, mas agora estou melhor. Vem pra dentro? Não, ainda tenho que ir pra escola. É, ir pra escola? É. Ah, então tá bom. Nossa, vovó, que horas grande. É pra te ouvir melhor, minha netinha. Nossa, vovó, que horas grande. É pra te ver melhor. Que pouco enorme, vó. É pra te ouvir. É. É.